Fala galera, beleza? Como que cês tão, mano? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu tô gostando bastante de fazer vídeo collab, então meio que eu tô explicando logo no começo desse vídeo que vai ser collab também, tá ligado? E sei lá, meio que ajuda todo mundo e... é, todo mundo ganha com isso. Então, avisado isso, vamos lá. No vídeo de hoje, eu e meus amigos vamos falar sobre a nova hashtag dos canais de opinião, que seria essa Comunidade Unida. Aí você deve pensar, tá, mas o que que isso tem a ver, mano? E eu vou te responder, tem tudo a ver, porque mais pra frente você vai me entender. Bom, todo mundo tá ligado que esses dias os canais de opinião tão meio que parando de serem levados a sério, mano, e isso é triste. Até chorei duas lágrimas. E como um bom produtor de conteúdo, eu não pude deixar de notar que esses dias todo mundo começou a usar essa hashtag, então eu pensei... Uai, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo por aqui, hein? Então eu fui lá, fui mais a fundo pesquisar sobre o que era, mais ou menos, pra tentar entender e depois tirar as próprias conclusões. E nada mais, nada menos é do que uma hashtag pra ajudar os canais de opinião. Até porque vários canais grandes estão sofrendo com queda de visualização, perda de inscritos e os famosos inscritos fantasmas. Então, caso você tenha se interessado pelo conteúdo e até mesmo pela hashtag, venha comigo e use isso, junto com eu e meus outros amigos também. É só você subir essa hashtag que eu vou tá deixando aí na tela, tem duas, então se você quiser usar as duas, você pode usar as duas, tanto faz. E como meu trabalho é sempre tentar ajudar os outros, eu pensei... Nossa, essa daqui parece uma boa oportunidade, então tô eu aqui. Use essa hashtag aí, mano, e vamos tentar, sei lá, ajudar os outros. E nos ajudar também. É isso, e fica aí com a visão das outras pessoas. E verifica aí se tá com o sino ativado. É oi, aqui que fala é o Noshi, do canal Noshi. Primeiramente, eu quero agradecer ao Danzinho pelo convite pra esse vídeo. Eu não vou falar tanta coisa nesse vídeo, até porque eu sou um homem de poucas palavras. E bem como vocês sabem, a comunidade não tá vivendo suas melhores fases, é todo dia praticamente saindo um expose de fake sobre alguma pessoa. E eu acho que essas pessoas que fizeram expose de fake, eles têm uma tribo de retardado. E sinceramente, quem faz expose de fake tem mais que tomar varada na bunda minha. Porque eu fico puto, eu fico puto com as pessoas que fazem esses negócios. Com certeza, o que mais tá afundando a comunidade de opinião nesses tempos, são os exposed, mais especificamente os fake, óbvio. Fala de boa, meu nome é Kai. E bom, o Danzinho me chamou aqui pra tá falando sobre a comunidade unida, coisa que ultimamente não está acontecendo muito. Bom, eu vou dar minha visão aqui sobre o porquê eu acho que isso tá acontecendo, né? Nossa, não me diga, Kai, que você vai fazer isso, meu Deus, nossa... Chega. Então, se você acompanha a comunidade por um certo tempo, você sabe por que isso acontece. Exposed, os dois carinhas lá que fizeram coisa com menores, e tretas, assim vai. Mas uma coisa que eu percebi que é bem constante aqui na comunidade é uma certa... Hum, como eu posso dizer? Um temperinho de inveja. Calma, calma, amiguinhos, vou contar minha história. Eu participo de um grupo de WhatsApp que tem canais de opinião, canais de humor, de reflexão, e assim vai. Quando eu cheguei nesse grupo, eu tinha apenas 63 inscritos. Quando, nessa época aí, o povo era bem legal comigo, todo mundo falava comigo, assistiam meus vídeos, me ajudavam, e assim ia. Mas ao decorrer do meu desenvolvimento, quando eu alcancei minha marca de 100 inscritos, eu percebi que as pessoas começaram a parar de falar comigo, assistiam mais meus vídeos, e também não queriam me ajudar. Não estou generalizando, estou falando de algumas pessoas. Calma, Derek, calma. E se você perceber, eu nunca participei de uma collab de um canal que não seja do Taka. Essa é a primeira vez que eu estou participando de um canal diferente. Antigamente era eu chamava o Taka, ele me chamava, eu chamava o Taka de novo, ele me chamava, porque, mano, ninguém chamava a gente, então a gente ficava só nós dois. E também uma coisa que eu percebi é que quando eu mandava mensagem naquele grupo, a maioria das vezes alguém, o pessoal lá me ignorava, depois que eu peguei minha marca de 100 inscritos, comecei a crescer pra caramba. Tá, mas o que eu estou querendo dizer aqui é, por favor, se você faz esse tipo de coisa e você quer que a comunidade continue aí, cara, por que tu tá fazendo isso? Você tá ligado que fazendo isso você acaba separando ainda mais a nossa comunidade? Você tá matando ela, cara? Seja mais unido com as pessoas, em vez de ficar com inveja do seu amigo que está lá crescendo mais que você. Sei lá, dá um incentivo pra ele, ajuda ele, seja um amigo legal, cara, não abandona ele porque você fala, ah, o canal dele tá custando mais que o meu, eu não quero mais falar com ele porque eu tô com inveja. Ah, cara, vai se ferrar, né? E se você ajudar ele, ficar parto dele, conversar com ele, cara, ele pode até te dar umas dicas de como crescer e o seu canal vai ficar lá parado. Além de ser bom que você tá mantendo uma amizade, você ainda vai receber umas dicas top aí pra crescer, mano, que é isso. Eu mesmo, quando conheço uma pessoa nova aqui da comunidade, eu tenho que ser o máximo legal com ela, elogio, falo piada, porque eu sou um cara que gosta de fazer as pessoas rirem na internet porque na vida real eu sou bem tapado. Eu quero sempre manter uma amizade legal, amizade saudável, fazer umas piadas e seguindo de boas. Semana passada eu até chamei um monte de gente pra colab, foi Danzinho, foi Zeniz, foi a Mikami, praticamente era um vídeo sozinho e um vídeo com alguém, era só isso. Então seja uma pessoa mais legal, chama seus amigos pra colab, porque isso ajuda a juntar a comunidade em vez de fazer isso que você tá fazendo que é totalmente infantil e ridículo, mano. Por favor, amadureça e siga em frente. Muito obrigado, Danzinho, por ter me chamado a participar desse vídeo e passar no meu canal se você gostou do jeito que eu falo ou algo do tipo. É nóis, cara. Fique saudável e tchau. Bom, comunidade de opinião barra comentário. A primeira vez que eu ouvi falar dessa comunidade foi através de um vídeo da Rimaia. E eu simplesmente amei e tô amando conhecer vários YouTube dessa comunidade. Quando eu realmente decidi entrar nessa comunidade pra dar minha opinião e expor ela, foi bem no exposé do base. E vocês já sabem, né? A toxicidade era grande demais. Eu pensei que o restante das outras pessoas que eram dessa comunidade fossem assim. Mas me veio um pensamento. Acho que nem todos são como eles. Então fui conhecer melhor. Entender essa comunidade. Conheci vários canais que até hoje eu acompanho. E fico feliz em saber que ainda existem canais de opinião que dão realmente sua opinião. Mostrando ao seu espectador o seu real ponto de vista. E eu realmente acredito que existem pessoas que são esperanças de alguns. Eu espero que a comunidade não acabe porque tem pessoas que tem potencial gigantesco. E infelizmente não tem o reconhecimento. E eu tô falando de muita gente. Eu amo demais essa comunidade e acredito que não é o fim dela.